O Irã se prepara para eleger um novo presidente nesta sexta-feira, dia 28, após a morte do presidente Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero em maio. Seis candidatos foram autorizados a concorrer, com apenas um reformista entre eles, o ex-ministro da Saúde, Massoud Pezeskihan. O grande desafio é motivar a população a votar, já que nas últimas eleições parlamentares, em março, apenas 41% dos eleitores compareceram, número abaixo da média histórica. A crise econômica, agravada pelas sanções internacionais e a fraca audiência nos debates televisivos, não ajudaram a reverter o desânimo. O Banco Mundial prevê um crescimento econômico de 3,2% para o Irã em 2024, desacelerando em relação aos 5% de 2023, com a inflação projetada para cair de 40,8% para 35%. Entre os candidatos favoritos estão Mohamed Bager, Saeed Jalili e Massoud Pezeskihan. Resta saber se a eleição conseguirá atrair a atenção e participação dos eleitores iranianos.